Salve salve rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui na Olho de Águia 2.0 Eu sei que a imagem vai tá meio diferente pra vocês, é porque eu tô no modo replay do Crossfire Chinês Eu não tô na partida assim, eu entrei no modo replay pra eu conseguir mostrar o mapa muito bem pra vocês Até porque jogar aqui no Crossfire Chinês não rola, o meu ping fica 370, então eu jogo totalmente lagado, totalmente bugado Então é mais fácil eu fazer um vídeo assim, apenas mostrando sem jogar, documentando os detalhes do mapa e tal Como ele acabou de ser anunciado aí no nosso Crossfire BR, eu pensei em trazer aqui em primeira mão Antes dele lançar pra vocês terem uma ideia de como vai funcionar o mapa e quais as maiores diferenças Começando aqui pela base BR, já deu pra reparar muito bem que tipo assim, mudou bastante o visual do mapa Mas o formato, o pixel do mapa continua a mesma coisa Eu percebi que aqui ó, tem uma quina e provavelmente você consegue andar por essa quina e ficar até ali em cima Então já é uma coisinha que deu uma mudada Aqui continua tendo aquele pix que a rapaziada gosta de subir nesse ferro pra cravar no hotel Continua funcionando, tem um murinho da base aí que dá pra dar um pezinho e subir Agora saindo aqui pelo arco da base, vemos aqui que a região do meio tá bem diferente Provavelmente essas escritas em chinês aqui não vai ter no nosso, é só aqui no Crossfire Chinês mesmo O pulinho da porta aqui, parece que ainda funciona quando você vem correndo aqui do MF Dá um pulinho aqui em cima e pula pra base BR, parece que continua funcionando Região do MF é a mesma coisa, tem o mesmo buraco no mesmo lugar Aqui na região do meio, no geral, acho que tá bem respeitado Tá a mesma coisa que é, só com uma textura diferente Até as caixas ali no canto tá a mesma coisa A porta azul continua sendo azul Geralmente quando o pessoal faz um rework de mapa assim, eles mudam cores de portas e tal Eu fico feliz que a porta azul continue azul Vamos dar uma olhada aqui em cima da torre agora Em cima da torre tá a mesma coisa, dá pra ver o bombear, dá pra ver o bombear, dá pra ver tudo Descendo aqui agora, uma mudança muito grande Aqui na parte do fundo A, eles fizeram uma passagem a mais Porque atualmente só dá pra você abrir fundo, você abre aqui direto pro bombear E quem tá ali no bombear tem uma vantagem enorme de tá cravado de sniper E quem abre aqui no fundo, geralmente só se ferra Mesmo bangando por cima, a pessoa que tá ali no A consegue ficar anti-flash E a vantagem é enorme pra quem já tá cravado Então provavelmente eles fizeram isso pra ter um equilíbrio maior no mapa Agora tem essa passagem aqui ó, que você consegue entrar praticamente sem dar a cara pro bomb Pelo tempo que você sai da base GR e chega ali no bomb Dá tempo de passar aqui todo mundo tranquilo Não tem perigo de ter alguém em cima do bomb cravado aqui Então vai dar pra passar tranquilo Aí tem essa passagem, ela dá uma voltinha E acaba que sai um pouco aqui em outro lado do fundo A E já sai com um cover muito grande Porque essa caixa aqui na minha frente é caixa de metal Então a pessoa já vai sair com um cover pra trocar tiro com quem tá lá em cima mirando Ou quem tá ali na janela Então isso aqui foi um equilíbrio no mapa E eu achei muito bom, é algo necessário Porque realmente olho de água é um mapa muito GR E isso aqui pode mudar muita coisa Pode virar um mapa 150, pelo menos nessa região por enquanto Bora continuar conferindo Subindo aqui pra janela do A Aqui já deu pra ver que tem uma coisa diferente Aquela caixa ali não existia Nem aquela mureta naquele lugar Vai ser mais um pixel que dá pra pessoa subir ó E ficar cravado em quem tá ruxando o fundo A Essa aqui da rua já tinha Dava pra ficar mirando o meio ou mirando pro fundo A mesmo Mas agora com essa mureta maior Abre mais opção de pixel pra cravada Dá pra olhar mais o fundo A Dá pra olhar mais ele pro meio E pixel diferente Fora a caixinha aí que dá pra ficar dando uma marotadinha também Vou entrar aqui na janela do A Por dentro da janela tá a mesma coisa Mas aqui por fora eu já percebi que tem uma coisa diferente Agora, pra quem não manja do Double Jump O Crossfire adicionou uma caixinha aí Pra dar aquela moral pra quem não manja do pulo Vai subir mais fácil na região da janela Embaixo do bombe aqui Pô, tá bem mais clean Não tá um negócio tão poluído E olha o que eu falei pra vocês ó Quem fica cravado daqui ó Não consegue cravar a passagem pra aquela casinha ó Só se a pessoa tiver aqui em cima Daqui de cima ela vai conseguir cravar a entrada ó E é um pixel pequeno Vai ter que tá com um reflexo bem em dia pra pescar ali Então sem dúvidas aquela parte do fundo ali Deu uma boa equilibrada no mapa Agora aqui no Bombe A Deixa eu ver se continua tendo pixel Que dá pra pescar hotel é Ainda dá pra cravar aqui de cima do A Na passagem do hotel Tem aqui a escada Tá a mesma coisa Parece que tá um pouco mais largo essa região aqui E se eu não me engano rapaziada Nesse mapa você pode acidentalmente cair do mapa e morrer tá Tipo tem essa cerca aqui que é bem baixinha Você consegue subir nela que tal Mas se você cair aqui você vai morrer Então pode ter certeza que vai ter muita gente Que vai cair nisso e sem querer vai morrer E vai ficar puta ainda Rapaziada O canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos Que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo Mas em especial Aí pro Crossfire eles conseguem vender o zpzinho mais barato que no site do Aze8 Todos os pacotes deste 9k de zp até 140k são mais em conta Pra ter ainda mais desconto você pode colocar o cupom QA no teu carrinho Na hora de finalizar a compra E além disso o site tem muita diversidade Vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN Pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo Você encontra no Portal dos Créditos Aqui na base de GR teve uma mudança também Agora dá pra subir nessa direita e também subir nesse telhadinho Isso aqui também é uma mudança que favorece o pessoal que tá jogando de BL Ou também o GR que fica marcando daqui pra tentar arriscar pegar um plant Mas no geral eu acho que isso aqui favorece o BL Quando eles plantarem em C4 e for se espalhar assim pra segurar o bombe Pô, subir isso aqui e ficar só marcando a base de GR que é uma opção muito boa Ou fazer um plant de C4 virado pra esse lado O pessoal consegue subir ali e marcado ali também Dá pra ficar no canto da parede fechado Escutou o clique e abre e mira, tá ligado? Então, pô, teve bastante mudança aqui É umas mudanças pequenas Mas que na hora do jogo assim Faz uma diferença enorme Região aqui da base GR Mesma coisa Tem essa parede aqui que tá de madeira Então provavelmente ela vai continuar varando Igual a vara hoje em dia Base GR é a mesma coisa Tem os negócios que tem lá no outro mapa também Só que tá agora mais bem feitinho e tal Tem a janela aqui que é de madeira Que também dá pra varar Mas é muito difícil você conseguir matar alguém e varar daqui Pô, é raridade isso aí, né? Agora aqui na região do Bomb B Continua tendo bondinho Só que agora ele tá arrumado Tá da hora Tá mais organizado Só não dá pra saber se dá pra plantar aqui embaixo ainda Porque parece que o plant tá mais centralizado ali no meio Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que testar jogando mesmo A plaquinha continua tendo aqui Eu não sei se nessa vai dar pra subir Agora dá uma olhada aqui pro fundo Essa posição aqui tá a mesma coisa No crossfire atualmente Aqui tem uma placa que Se eu não me engano não dá pra varar Aqui pelo jeito é madeira E dá pra varar Então é outra coisa que vai mudar Fora que o visual desse Bomb aqui Ele não é tão poluído Então vai ser mais fácil de ver a rapaziada Quando tiver aqui em cima Uma mudança O ferro que tem no mapa antigo Ele é meio furado Então não dá pra pessoa ficar marotada Atrás disso aqui Tem uma rapaziada que tenta ficar de cantinho aí Mas se bater o olho já dá pra ver Agora se o cara se posicionar tipo no meio Ele consegue ficar totalmente fechado pro meio Não dá pra ver pé e tal Mesma coisa se o GR quiser ficar marotado aqui O BL que tá rushando ali também não vai ver ele Então aqui vai ser uma posição muito forte Agora descendo aqui Indo pra direção do hotel Fundo B Esse corredor do B continua a mesma coisa Corredor grande Tem o pixel pra ficar aqui da direita Tem os negocinho aqui Que você consegue subir em cima Pra pegar essa região aqui Não é algo que o pessoal usa muito Mas tem a possibilidade Agora subindo aqui pro hotel Tem o pixel aqui Que dá pra cravar lá na base BL Onde a rapaziada sobe no ferro Pra pescar a entrada do hotel Dá pra abrir daqui e pegar também Aqui dentro do hotel Na bancada aqui tá tudo de madeira Mas provavelmente isso não vai varar É um marote que a rapaziada usa Fica de dentro aqui marcando Fica dessa parte de trás aqui marcando também Mas provavelmente essas bancadas aqui Não vão varar Porque senão seria uma posição muito ruim de segurar Então provavelmente não vai ter varado ali Região aqui da ponte Teve uma mudança A caixa que tinha aqui E ajudava o GR subir nela E marcar a entrada pro hotel Foi removida A caixa do meio da ponte continua Provavelmente é pro pessoal conseguir trocar tiro Com quem tá na torre Ou marcar o meio Ou pegar a entrada do hotel Mas essa caixa aqui Ela tinha um impacto muito grande no jogo Porque pô Além dela pegar muita informação Você conseguia pegar de boa O cara passando pro hotel E outra coisa que eu percebi Que teve mudança As janelinhas Todas estão fechadas Pra esse lado É outra coisa que o GR Conseguia abusar bastante Cravar na janela E pegar a passagem da rapaziada Pelo hotel Então realmente O mapa foi muito retrabalhado Na base do equilíbrio Uma coisa que era muito GR Agora provavelmente é o mapa 50-50 Outra mudança Aqui no mapa normal Ela tem uma caixa Só que é uma caixa baixa De madeira Para... E tipo Não esconde muito o pessoal passando Já uma caixa de metal Muda muito o jogo O pessoal pode pegar cover Pode strafar Tentar trocar tiro com quem tá na ponte Trocar tiro com quem tá lá no fundo B Então é outra coisa aí Pra equilibrar Agora nessa região da entrada do hotel Parece que o pixel aqui Ficou um pouco mais fechado O GR queira avançar e ficar um pouco de camper Aqui marcando Parece que ficou uma posição boa Subindo a escada do hotel aqui Tá a mesma coisa Tem um cantinho que dá pra marotar aqui Porém essa região aqui Tá um pouco mais larga É um lugar bem fino Eu tô usando a mesma resolução Que eu uso normalmente Pra ter base do tamanho Assim dos locais E aqui tá bem mais esticado Pode se dizer Tem uma área a mais aqui Pro pessoal trabalhar Agora aqui passando pela última região Que eu não tinha passado Rapaziada Tem aqui na região da placa Não existe mais placa Então vai ter que mudar essa cal aí Não tem como mais ficar marotada Aqui na região do meio E também tem uma caixa Pra subir na base GR Pra facilitar Tinha um double jump Que dava pra fazer aí Mas muita gente não conseguia Então provavelmente colocaram Uma caixinha aí Pra facilitar pra isso E é outra coisa Que deixa o GR um pouco mais fraco ainda Deixa mais forte pra BL Porque geralmente Quem passa aqui é BL Aí o cara consegue fazer Uma caixinha bem trabalhada Por aqui mais rápido Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido o mapa Eu quero deixar a minha opinião Eu achei o mapa incrível Eu achei muito legal Trazer uma cara nova Pra um mapa que tá aí no Crossfire Desde o início 2012 Até antes disso Esse mapa já existia Então eu acho que trazer uma cara nova É algo muito bom É um mapa que marcou aí O jogo de muita gente A infância de muita gente E vai ser muito legal Jogar ele com essa cara nova agora Que é bem animado pra jogar ele Espero que tenha na ranking Então é isso rapaziada Espero que tenham curtido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo